Tudo bom, pessoal? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo para o canal e hoje o assunto é o game do Magnus Carlsen contra o Aronian num evento que está rolando, promovido pelo site Charles 24, um evento de partidas rápidas, o evento Good Morning. E esse evento, ele consiste em partidas de 15 minutos para cada jogador e 10 segundos de incremento. E o Carlsen aí, num embate contra o Aronian, partidas excelentes, ele resolveu ali, meio que para o final, tentar surpreender o Aronian no match com o Sistema London. O Sistema London, que é um dos sistemas mais fortes do mundo para as brancas, contra jogadores utilizando esse ritmo de tempo. Esse ritmo de tempo de rápidas e blitz é muito difícil de quebrar o Sistema London. E por causa disso, porque o número 1 está jogando, ele tem evoluído muito a teoria dentro dele, né? Tanto que o Aronian tentou surpreender e meio que transformar aí o Sistema London numa espécie de francesa. Nós vamos ver hoje isso aí. Mas antes de continuar, se você está gostando do conteúdo, não esquece de deixar o seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal para dar essa força aí para a gente e vamos para o que interessa. Vamos lá para o game. O Magnus está de brancas, como eu falei, e o... O Aronian, o Armênio, está de pretas. E aqui, ele jogou o Sistema London com o Bispo F4 primeiro. Pode acontecer o Sistema London jogando o Cavale F3 primeiro também. Mas o Magnus optou por essa ordem. E aqui, é muito comum o E6, C5, né? G6, até Bispo F5. Mas o Aronian jogou algo que é pouquíssimo jogado. Bispo G4. Olha que curioso. Querendo já mudar aí o Sistema London, tentar transformar em algo diferente do que o Magnus está acostumado. Tentou surpreender o Magnus. Mas o Magnus não deixou e jogou F3 batendo aqui no Bispo. E aí ele simplesmente voltou o Bispo. O Bispo cumpriu o seu papel de sair do esqueminha aí do London tradicional. Bom, e aqui jogou G4. G4, Magnus aí jogando um xadrez moderno, né? Ele já tenta se apoderar do espaço aqui, já que as peças das pretas estão encolhidas. Joga C5 tentando, já que talvez venha um ataque de ala, tentar dar um contra-golpe no centro. Atitude bem clássica do jogador de pretas. C3 fechando o centro justamente. E agora, Dama B6 batendo aqui. Aqui, bem padrãozinho quando o cara joga Dama B6. Dama B3, né? Dama B3. Você propõe a troca de damas. E aqui não é muito bom, em geral, tomar essa dama. Porque apesar de estar com o peão dobrado, você tem uma coluna. A torre fica bem ativa aqui. E essa torre tem que resolver um problema desagradável, né? Tá ameaçando o Bispo, toma cavalo. E se toma, cai o peão, né? Então, já pega a iniciativa ali. Por isso, o Aronian, pum, não liga. Se quiser trocar, que seja o Magnus. E aí fica no impasse, né? Porque da mesma forma que um lado não quer trocar o outro, também. Porque senão abre a coluna. Muito bem, o Magnus tira o cavalo. O Aronian fala, então agora, meu amigo, vai trocar a dama ou não vai? E ele volta a dama para C2. Decide que não vai trocar. Bom, e com isso, ele meio que força esse C4. Porque agora acabou a tensão no centro. Ou seja, esse ataque de ala tem mais chance de dar certo. Como nós vamos ver, tá? Bem típico isso aqui. Bom, jogou o Bispo D6. O Aronian tentando trocar umas pecinhas. Bispo toma, dama toma. E E4 no centro, ameaçando o garfo. Óbvio que o Aronian não vai levar esse golpe. Volta a daminha para trás. E5 atacando o cavalo. Joga. Cavalo E2. Cavalo C6. Dá uma olhada, galera. Olha que curioso. O sistema London virou uma estrutura da francesa. Virou aí uma francesa bem diferente. Uma espécie de francesa na variante do avanço. Olha que curioso. Essa situação muito curiosa. E aí jogou F4. Bom, agora o Aronian tenta jogar H5 para conseguir essa casa. E o Magnus toma e corre na coluna. Se o Aronian quiser pegar, ele leva lá embaixo. Então, o Aronian trata de defender aqui de uma maneira bem criativa. Ele usa o rei para defender. Ele acha que o rei está seguro graças a essa parede de peões aqui. Bom, o Magnus trata de trazer os cavalos agora. Agora que o tubarão viu o cheiro de sangue ali, vai trazer as coisas ali para a ala do rei. Olha lá. Está vindo, galera. Dama D2. Esse Dama D2, o Magnus está já se preparando para um ataque futuro que o Aronian quer realizar com esse avanço da estrutura de peões. A Dama vai ajudar a segurar o ponto B4. Olha lá. O Magnus fazendo algumas jogadas profiláticas antes de continuar o ataque. Muito interessante. Magnus decide, então, ir para cima com os peões. E o Aronian faz um lance aqui duvidoso. Duvidoso. Eu acho que o Aronian, enfim, ele ficou com receio de levar um F5 em determinado momento. E ele resolve fechar. O fato é que esse lance agora debilitou muito. Debilitou muito. E o Magnus decide jogar o Bispo. As máquinas dão boa vantagem se o Magnus tivesse jogado a Dama antes de tirar o Bispo. Colocando ela já numa situação ali fantástica. Mas o Bispo é D2. É, partidas rápidas. É mais difícil dos jogadores fazerem aquele jogo perfeito de uma partida clássica, né? Uma partida pensada. Cavalo D8. E Rei F2. Magnus aqui sensacional. É óbvio que ele não ia rocar grande, né? Senão o Rei estava procurando ali a morte, né? Então ele vem para cá. Ele está super seguro. E ajuda na comunicação das torres. A4. Lance super esquisito do Aronian. Essa foi a jogada da partida que eu sinceramente não entendi. Eu não consigo nem explicar para vocês, galera, o que ele viu. Eu suponho num chute aí que ele está querendo, sei lá, ele viu essa manobra para entrar com o cavalo. Mas muito curioso porque é o Magnus que tem um chance de ataque na ala do Rei. A preta deveria tentar alguma coisa na ala da Dama. Então esse aqui deve entrar na lista dos piores lances da vida do Aronian estratégicos, tá? Lance horroroso de se ver. Enfim, não sei o que deu na cabeça do Aronian porque o cara é um monstro. O Aronian é um monstro de planos assim. E jogou esse A4, galera. Não entendi. Só perguntando para a fera. Bom, a partida continua com torre G2. Cavalo F7. Dobra as torres da coluna. Super tradicional. E muito bom. Simples e bom. Quer coisa melhor? Então a torre volta para H8 e ele decide aí, olha lá, jogando a iniciativa, pegando cada vez mais espaço. O cavalo vem para bloquear. O cavalo é o bloqueador por excelência, né? E o Aronian decide então fazer uma posição de resistência muito curiosa. Que vai dar um certo trabalho para o Magnus. Olha lá. Defende de lado aqui. Pergunta para o Magnus. E aí, meu amigo? Como é que você vai entrar na minha fortaleza? O Magnus então decide fazer uma manobra muito, muito, muito criativa. Ele volta esse cavalo e bota o cavalo em E3. Essa é uma parte do plano. Vocês vão ver o que vai acontecer. Dá uma olhada. O cavalo volta para G8 e agora bispo F3. Não dá para entender muito bem o que o Magnus quer, né? Agora o Magnus começa uma jornada com o rei. Ele vai levar o rei para a ala da dama, já que a ala da dama agora está segura. Então, pum. Rei D1. Rei C1. Beleza. O rei está seguro? Agora o Magnus revela a carta da manga dele. Ele revela por que ele fez essa manobra aqui. E é sacrifício, galera. É um sacrifício posicional. Olha que interessante. Ele sacrifica o cavalo e o Aronia toma. Se tomasse de peão, não seria uma boa, porque levaria E6, dando um garfo. E se toma, torre cravando. E você vai pegar esse bispo com juros, né? Esse rei aí está morto se ele abrisse essa coluna. Muito bem. Além de perder o bispo aí com a dobra das torres, né? Então, o Aronia corretamente toma e o Magnus troca aqui antes e pega. Então, fica muito interessante essa posição. O Magnus sacrifica, de certa forma, duas peças menores pela torre. Pela torre por quê? Porque as torres aqui estão muito mais ativas do que os dois cavalinhos, né? Beleza? Normalmente, duas peças menores são melhores do que a torre, mas não quer dizer que é 100% sempre, né? Tem que tomar muito cuidado com o chalice para ficar com a cabeça fechada. Toda regra tem sua exceção, né? Vamos lá. Então, ele joga, torre toma G7, entrou na sétima. Lógico que com isso ele já está vendo que ele vai ter que fazer mais um sacrifício aqui. Que é agora, depois do cavalinho fechar a torre, ele, pum, sacrifica. E agora sim, o Carlsen está com uma peça menos, porém, peões passados, né? Três peões passados. Óbvio que a vantagem das brancas aqui é enorme, porque além dos peões passados, ele tem domínio da única coluna ativa do jogo. Então, a vantagem é muito grande. Esse cavalo também está copadinho, né? Olha lá. Está um filhote de cruz credo aqui, não está fazendo muita coisa. O Aroninha totalmente em uma posição passiva. Joga a rei a oito, tentando sobreviver. F5 e decide devolver a peça. A Aroninha acertadamente tenta complicar o jogo. Porque esperar a morte ali não ia dar certo. O Magnus ia empurrar aquela enxurrada de peões e ia acabar a partida rapidamente. Então, toma, toma. E o Magnus aqui faz outro lance, tentando colocar o Aroninha numa situação de perigo aqui para o rei. O rei da Aroninha está muito mais exposto do que o rei do Carlsen. Então, depois de F6, o Aroninha dá um cheque, joga e decide trocar as damas por causa da posição exposta do rei, né? E o Magnus, tudo bem. Vamos então para um final de torre. E o Magnus vai ganhar brilhantemente esse final de torre, jogando torre aqui. A torre sempre atrás do peão passado, né? Porque ela fica ativa e a outra torre passiva e vai espremendo o adversário. F7 e H6. Bom, agora aqui, o fato é que seria mais fácil aqui ganhar esse finalzinho se tivesse jogado torre G5, né? Olha lá, toda regra tem sua exceção, né? Normalmente a torre aqui, o Magnus jogou guiado por um princípio de xadrez, mas o fato é que torre G5 objetivamente nessa posição era melhor, né? Dava mais dificuldade para o preto. Mas enfim, jogou aqui e o Aroninha joga o rei. Enfim, o Magnus traz o rei agora e a diferença, apesar de estar igual o número de peões, é que esse rei vai papar tudo, né? O Magnus tem o peão passado mais distante, né? Isso confere uma vantagem para o Magnus aqui. O Magnus oferece a troca de torres, ele não é bobo nem nada. Sabe que esse final de reis é ganho, né? Porque, por causa do peão passado distante, na hora que o rei for atrás desse peão, esse rei vai comer aqui e fazer a festa, né? Entrou no rodízio japa aqui, ó. Vai pegar aqui tudo que é sushi, né? Vamos voltar aqui. Bom, mas aqui o Aroninha também dá uma despertinho. Quer trocar, meu amigo? Quer ir para o final de reis? Tá bom, então toma você. Porque se tomar o Aroninha, toma e cria um peão passado apoiado. Aí o Aroninha que está ganho, né? Mas o Carlsen volta para cá. E agora ele tem que voltar a torre H7, torre G7. Está em uma posição exprimida o Aroninha. Torre H5, agora o Carlsen viu o plano correto. E, enfim. Aqui que era a situação curiosa da partida. Os computadores descobriram que isso aqui é um empate, galera. Mas tinha que acertar esse lance aqui, ó. Esse lance aqui é um cálculo muito profundo. O final de reis aqui é empate, ó. Joga. Toma. 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 E aqui, rei D1. O Aroninha nem cogitou ir para esse final de rei. Mas olha lá, mais uma exceção de regras, né? Então a lição que a gente pode tomar dessa partida é que toda regra tem sua exceção, realmente, como a Alequine gostava de falar, né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Os reis aqui estão em oposição. Não passa nada, né? Certo? Muito bem. Então. Mas o Aroninha não viu essa jogada. E agora o Carlsen bloqueou com o rei. Aí a torre ficou super passiva e essa torre monstra aqui, né? Aí o resto foi tranquilo. O Magnus vai, ataca os dois peões. O Magnus vai ficar com uma super realidade bem grande em material. O Aroninha ainda vai tentar, vai tentar. Ah, mas não dá, Aroninha aqui. Você está jogando contra o campeão mundial. Campeão mundial é óbvio que vai faturar aqui. E o Aroninha abandona esse finalzinho. Legal? Bem interessante, né? Bem interessante. O Magnus, mais uma vez, utilizando o London, o sistema London, como arma surpresa. Legal? É isso aí. E vamos esperar aí essa final aí. Que provavelmente deve dar Magnus, né? E, bom, vamos ver. Já pensou Magnus e Ding Liren ali? Ia ficar legal, né? Bom, é isso aí, galera. Um abraço. Tchau, tchau.